3, 4 anos que até então não tinham jogado uma gota pelo mesmo motivo, falta de energia elétrica. Já conseguimos reduzir muito esse cardápio. A CEMIG está passando por um processo de investimento de 22,5 bilhões de reais, fazendo mais de 400 subestações, como o deputado Fábio Avelar mencionou aqui. Tudo isso para poder dar sustentação ao desenvolvimento. Sem energia nós não vamos avançar. Eu lembro que nos últimos 15 anos, antes do nosso governo, a CEMIG foi investir em outros lugares. Na Light, Rio de Janeiro, na Renova, no sul da Bahia, Belo Monte, Santo Antônio, lá no Pará e Corão. E aqui em Rio de Janeiro...